O que eu vim fazer aqui? Ganhar uma coroa, porque palhaço também usa coroa, querida. Trago tudo o que vocês querem ver. Às vezes vocês nem esperam quando vê, eu já tô ali. Vocês estão amando. A coisa mais engraçada da minha persona é que ela não tem medo de ser caricata, de ser feia, de ser engraçada. É babado. Eu sou brasileira, eu não desisto. Eu posso até tá feia, mas eu vou vender pra você que eu tô bonita. Eu sou a pessoa que come mais pelas beiradas. Você pode querer ir direto pro recheio, botar aqui, ó. A Melusine encanta como o canto de uma sereia. Black excellence. E aí E aí E aí